Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na ceia, quis se entregar. Deu-se em comida e bebida para nos salvar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na ceia, quis se entregar. Deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia é trato pela visão. Resurgirei-nos por crer, esta vida escondida no dom. Para alenar-nos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez. Gestos, palavras, até que Ele volte outra vez. E quando amanhecer, o dia é trato pela missão. Resurgirei-nos por crer, esta vida escondida no pão. Quando amanhecer, o dia é trato pela visão. Resurgirei-nos por crer, esta vida escondida no pão. Resurgirio-nos por crer, esta vida escondida no pão. Amém. 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 Cristo está-nos, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra com alegria a cantar. Amém. 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 Amém.